A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran Hoje no quadro Curiosidade Científica Uma única, você sabia que uma única pilha Contamina o solo durante 50 anos? A vida é uma metamorfose sem fim Para evoluir é preciso ação E aí, qual o seu papel nesse Planeta em Transformação? Saudações, filhos de Gaia Está no ar mais um programa O Planeta em Transformação Programa esse que vai ao ar Pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro Transmitido em 1400 AM Hoje, nos nossos estúdios Eu, Jorge Pelegrino Oi, Miriam Oi, Marcílio Latini E a nossa entrevista A Mestre Norma Olá Ele vai falar sobre um assunto Extremamente interessante Cosméticos naturais e veganos Fique ligado, hein? Tenho certeza que você vai amar essa entrevista de hoje E você também pode ouvir o nosso programa Além de pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro A qualquer hora que você queira Através da internet Em www.radioriodejaneiro.am.br Pois é, e aí, Marcílio? Está com a pilha toda? Está com a pilha toda hoje Pois é, Miriam O que você leu aí no início, Miriam? Em curiosidade científica Uma única pilha E essa pilha é uma pilhinha Uma pilha AA Ou AAA Então é uma única pilha Não é uma pilha de empilhado É uma pilha de rádio É uma pilha Horrível essa Então Qual é o objetivo desse quadro Curiosidade científica? Falar sobre a pilha, né? Porque nós usamos a pilha E quando ela fica ruim Nós tiramos a pilha do aparelho E às vezes não a descartamos corretamente E quem vai sofrer? Que a pilha às vezes ela estoura Ou quando esquecemos ela dentro do aparelho Por um longo tempo Processo, temperatura, calor, umidade, esquenta, esfria Elas acabam A gente usa a expressão A pilha melou, né? E aí, essa hora que esses materiais estão expostos Que é mais fácil ainda de contaminar Então o ideal é que todos nós que usamos as nossas pilhas Que na hora de descartar as pilhas Ou devolvemos para a loja Ou colocamos ela em locais apropriados para colher pilhas Que elas têm que ser tratadas convenientemente É, algumas farmácias, algumas agências bancárias Costumam ter coletores próprios É só as pessoas ficarem atentas Shopping também, não tem isso? Alguns, né? A prefeitura antigamente colocava os coletores verdinhos Com uma abertura menor Para coletar essas pilhas Só que há muito tempo A gente não vê mais esses coletores E Marcílio, lembrando, né? Quando se fala de pilha Pilha, bateria Essas bateriazinhas de rádio De tamagotis Desses brinquedinhos das crianças De automóveis E aparelhos De drone De carro Pilha de celular Aqueles aparelhos também médicos, não é isso? Isso Pilha de relógio Relógio Qualquer uma dessas A responsabilidade é sempre do fabricante Mas nem sempre a gente tem essa conexão Então sem te conseguir um nível de conscientização mínima De você ter o cuidado na hora de descartar Ou entregar, como o Pelegrino falou Em ambientes comerciais que tem lá um logazinho Coloca aqui sua pilha usada Já está ajudando muito o meio ambiente Não falamos Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor O Planeta em Transformação Entrevista Bom, o nosso tema de hoje é bastante interessante Eu creio que, se fosse uns tempos atrás, seria mais para as mulheres, meninas Mas hoje em dia os homens também se interessam por essa parte da cosmética Principalmente em se tratando de cosméticos naturais, artesanais E ainda por cima até veganos, né? Estão feitos com material oriundo das florestas Então hoje presente em nosso estudo Aqui a Mestra Norma Maciel Que vai falar tudo sobre isso Você aí que está perdendo um pouquinho de cabelo Não sei se tem produto para isso Ela sorriu, acho que não tem Meninos, vamos aguardar um pouco mais Mas ela está presente aqui Agradecemos muito o seu convite Conseguir deslocar e vir até a rádio Aqui presente em nosso estudo Ainda trouxe a sua... A filhada A sua filhada Brenda Brenda É bem isso mesmo? Também está aqui conosco, dando uma força aqui Sim E a nossa entrevistada de hoje, a Norma Maciel Ela é engenheira florestal, quer dizer, sabe tudo de floresta E tem mestrado em ciências ambientais e florestais Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Norma, antes da gente iniciar essa nossa primeira pergunta O que seriam esses cosméticos naturais? Seria interessante você falar um pouquinho dessa sua experiência Porque a gente sabe que quem protege, cuida do meio ambiente Ele sempre tem um retorno E isso acontece, assim, nessa sua montagem dessa linha artesanal de produtos Na revenda, isso ocorre As pessoas percebem que isso existe, assim, um respeito à natureza com esses produtos? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E com certeza, isso acontece quando a pessoa chega e me questiona, às vezes, um celofane do sabonete Aí eu vou e falo, esse daí é um celofane vegetal compostável Você pode fazer, colocar na terra A pessoa olha, assim, nossa, eu não sabia que existia Eu falei, existe Embalagens, papel semente, entendeu? Que você, eu faço os tags também Ó, isso daqui você vai plantar Vai ter lá um jardinzinho, uma salsinha Então, isso é muito importante Porque a pessoa, ela começa, né? Ela fala, gente, como assim? Eu não sabia que tinha isso É até mesmo a forma de embalagens Tem vários tipos, né? Pra preservar e conscientizar as pessoas, né? Em relação, tanto aos cosméticos Porque é um ciclo, né? É uma cadeia que você tem que ver Não basta só os cosméticos Você tem que ver a cadeia toda Quer dizer, tem bastante valor agregado ao produto Sim, sim E a gente gostaria que você falasse, então O que são esses cosméticos naturais? Então, os cosméticos, eles são produtos, né? Formulações Que os seus ativos são naturais, vegetais Nós temos a EcoCert e alguns institutos, né? Que eles avaliam o que pode e o que não pode Pra você colocar no seu cosmético Um cosmético natural, eles são 95% de matéria-prima Podendo ser vegetal Ou, no caso, aditivos, né? Mas, a princípio, 95% de matéria-prima natural E os outros 5% podem ser sintéticos Porém, esses sintéticos, essas empresas, né? Essas ONGs, que elas têm uma tabela Do que pode ser utilizado ou não sintético Então, esses 5% eles têm que estar na tabela Dos autorizados sintéticos Caso não, você perde só Seus 95% de matéria-prima E é considerado um cosmético tradicional Ou seja, o ouvinte que está interessado Então, tem que fazer como Pra identificar esses produtos Pra saber se o produto que ele está comprando Começando uma coisa natural Uma coisa pura Realmente, essa parte do sintético Que está agregada Se ela é ou não da listagem Tem como o consumidor saber? Então, sim, ele tem que Realmente, é rótulo E procurar A listagem, ela é bem fácil, né? Geralmente, são produtos derivados de petróleo Corantes sintéticos Que não são corantes, fragrâncias, né? E afins E eles, silicones Então, ele tem nessa Na Ecosert Você pode olhar quais os produtos Coloca lá no Google Quais os produtos não são Liberados pra cosméticas naturais É engraçado, eu fiquei preocupado Mais com os 95% Como a gente ter certeza Assim, que eles são Certinhos mesmo São oriundos de fontes seguras Segue essas recomendações Da Ecosert É, então Isso daí Aí É onde a gente fala A gente tem que conhecer Os nossos fornecedores No caso, entendeu? Você tem que conhecer o seu fornecedor Então, você tem que saber Pedir laudo Todos são certificados Então, você tem que pedir os laudos Trabalhar, geralmente As empresas, né? Que fornecem essa matéria-prima vegetal Seja lá Qual que você for utilizar Ela, geralmente Ela te dá Junto com o produto Ela te dá laudo Então, você Aquilo ali é a sua garantia Que a empresa e você Tá com o seu produto Então, você consegue sim Saber Entendeu? Tem que saber Aquela questão do Do quem você está Da onde você está tirando Da onde você está comprando Porque a gente tem Produtores pequenos Maravilhosos Temos empresas Então, isso A gente tem que tomar muito cuidado Porque Vocês não tem laboratório de análise Vocês tem que confiar No seu fornecedor E aí Encareceria muito o produto É, e aí É um problema sério Porque Entra aquela questão O cosmético Ele é sustentável? Não é? Você tem que conhecer A cadeia do seu fornecedor Entendeu? E eles Por transparências Eles têm que te passar isso Entendeu? Seu produto Sua matéria-prima A de venda de onde? Como que é feito? Isso Então, é Bem complexo Entendeu? Não é simplesmente Fazer o produto E tá tudo certo É bem complexo mesmo Você tem que Buscar Da onde vem Como vem Um trabalho de seriedade Sim, com certeza Foco no cliente É É muito interessante Que ela começou falando Da questão Até da própria embalagem A preocupação Com a embalagem Também ser sustentável Como produto em si Ela até Teve a delicadeza De dar pessoal da equipe Aqui Nossa, é muito bom Um kitzinho Com os produtos Realmente É uma bolsa de papel É um saquinho de papel Não tem nada plástico Legal Ela teve essa preocupação De explicar que o celofone Também é um produto Que a natureza degrada Com facilidade Então, Norma E quais são as principais matérias Utilizadas nos produtos naturais E uma outra coisinha Nem todo produto natural É vegano E tem os produtos naturais Também vegano Queria que você também Situasse o nosso público Sobre essa diferença As principais matérias-primas São óleos vegetais Óleos essenciais Ceras Entendeu? São os principais Que são utilizados Para a produção Dos cosméticos em geral Então, óleos vegetais Óleos essenciais Ceras Que a gente tem vários Carnaúba Desculpe Mas o que é um óleo essencial? Um óleo essencial São O aroma Que a gente consegue Os princípios ativos E os aromas Que a gente extrai da planta Entendeu? Então, aquele cheirinho Aquele aroma Que você tem de menta Foi uma extração Afeita Que pode ser Vapor Prensado Eucalipto É um que tem Eucalipto Eucalipto Lavanda Todos esses cheiros O laranja doce Canela O cravo Você sente Você vê que sai um óleo Aquele óleo É o óleo essencial É o óleo essencial Que se retira Do cravo Então, essência não O dentista lembra Bem do cheiro do cravo A gente chama mais de aroma O óleo essencial Da planta Porque às vezes Quando fala em essência A gente Quem é da cosmética Já liga A essência sintética Ah tá, entendi Foi até bom ter falado É, a gente Coloca mais como aroma E o Brasil é bem rico Nesse material Não O Brasil Ele tem um potencial Absurdo Que ainda Eu espero que continue A gente não sabe Daqui pra frente Como vai ser Mas Ele Tem uma floresta Ainda Quase Entocada Porque A gente Sabe Muito pouco Do que tem Do que tem Então A gente tem um potencial Maravilhoso De crescimento Nessa área E quanto aos cosméticos Eles são qualificados Em cosméticos naturais Tem cosméticos naturais Veganos Cosmético natural Vegano Pode não ser Natural Também Então tem essas Distinções Um cosmético natural Como eu já disse 95% De matéria-prima Vegetal Natural E 5% Utilizando sintético Um vegano 95% 95% Não 100% Material Que não tem De origem animal Então não pode usar Uma cera de abelha Um mel Eles Não Isso daí é proibido Então são 100% De matéria vegetal Né No caso Não E muitas vezes O cosmético natural Também A gente tem que avaliar Porque Na lista Né Do Tem o IBD Tem o COCERT A questão A questão Também Não pode adver De sofrimento animal Né Então a gente também Tem que tomar cuidado Que as vezes É A A Cera de abelha É um pouquinho Né Alguns Dizem que Tem o problema Do sofrimento animal Outros não Enfim É meio polêmico Mas só Colocando isso Então a gente tem que tomar cuidado E ver Qual o rumo Que você quer Né Qual o caminho Que você quer trilhar Ali com os seus cosméticos Temos também O cosmético Que É Vem de matéria Tem matéria-prima Natural Natural Porém Ele não é natural Como é que é? Pera aí Então ele Ele advende De parte de matéria-prima Natural Porém Usa conservante Um conservante Não autorizado Então eles podem Colocar assim Lá Ó Matéria-prima Natural Entendeu Ou parte De matéria-prima Vegetal Porém Ele não é Um cosmético Natural Então isso Realmente É com O tempo Que a gente Até mesmo Você às vezes Vê um produto Possui Uma matéria Tal 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 Orgânica Mas ele não é Um produto Orgânico Norma Eu queria ver você Num supermercado Numa farmácia Comprando Em outro país Assim por exemplo Que aqui você tem Os seus produtos Né Mas você viajando Você comprando Esses produtos Gostaria de Filmar você Leio tudo Saiu lendo rótulo De tudo Não adianta Agora Nessa questão De que não tem Sacrifício Animal Né Principalmente É a casa Vegana Não há então Teste dermatológico Nesses cosméticos Não Teste Há Né Porém Em pessoas Humanos Não em animais Bem Então Em tempos De tanta vaidade Qual o problema Dos produtos Cosméticos Industriais Como assim Vaidade Quem é vaidoso Aqui Olha só Eu vou te dizer Que eu gasto Muito com essas Coisas Né E eu acho Assim fantástico Inclusive É aquilo que você Estava falando O Brasil tem um Potencial enorme Em relação a isso E é uma das únicas Coisas que Mesmo na crise Ainda continua Crescendo Sim E vamos deixar claro O seguinte A vaidade não é pecado A vaidade faz até A gente crescer Se a gente está Tentando fazer Tudo melhor Verdade É O que acontece Que os cosméticos Industriais Os tradicionais Que Oriundo de Petróleo Silicone É Enfim Eles Tem produtos Nocivos Né A saúde E ao meio ambiente Né Uma Um óleo mineral Ele contamina Nosso lençol Então E Dependendo do produto As suas moléculas São muito Um silicone É uma molécula Muito grande Ela não penetra Ela fica Superficial Na nossa pele Então a gente tem Aquela Sensação De que Por exemplo O cabelo Tá bonito Ele fez uma película Mas ele não está Tratando nada Por dentro Diferente dos vegetais Da cosmética natural Que trata Seu cabelo É Porque ele Tem PH Eles tem moléculas Com a estrutura capilar Com tudo Da pele Entendeu Então ele trata Primeiro As vezes As vezes Até Da dificuldade De Pessoas De aderirem Porque Quando você Começa a utilizar Passando uma transição De produtos Industriais Por uso Naturais Você demora Um tempo A ter um resultado Porque primeiro Os produtos Vão retirar Todas as impurezas Né Que você está No seu cabelo Então a pessoa Reclama De ressecamento Tá feio Porque ela Precisa Dessa fase Tem gente Que demora Duas semanas Três Um mês Pra começar A ter um resultado Dos produtos Cosméticos Naturais Exatamente Pra não usar Nenhum produto Que apenas Faça maquiagem Da aparência De que Você está Com volume Mas o do cabelo Em si Não mudou Nada na saúde De ele Cabelo Na pele O cosmético Industrial Ele geralmente Acaba a gente Utilizando Né Muito tempo E as vezes A pessoa fala Não esse não deu certo Eu vou tentar outro Esse também não Eu preciso disso Então é aquilo Ele vai alimentando Através também Da Da questão vegetal Porque você olha Vou comprar um Um shampoo De jaburandi Um com óleo De abacate Aí você olha Bonita né O nome Poxa Com óleo de abacate E vai usar um lauril Que acaba Com cabelo Que Entendeu Então a gente tem que Vou pedir pra você Falar Desculpa Então O ouvinte Consumidor Tem que ficar atento Que Diversas marcas Dos produtos Industrializados Comuns Colocam lá Óleo disso Óleo daquilo Sim E mais Uma coisa É ter o óleo Outra coisa É realmente Ser um produto Natural Sim E assim As vezes pode ter o óleo Mas Aí você tem um silicone Você tem um derivado De petróleo Um óleo mineral Zero vírgula Zero vírgula um por cento Do óleo de abacate Isso Que não vai Te As nanopartículas aí Que acabam indo De plástico Que acabam indo Né Isso é um problema Né Não só É É o que a gente fala Dos cosméticos Sólidos Né Porque Hoje ainda Há Né A parte da embalagem Dos cosméticos Naturais Com plástico Pet Essas coisas E a gente fala Dos nanopartículas Também Né Que a gente tem Vamos reforçar aqui Fale um pouquinho mais Sei que você já falou Sobre as vantagens Dessa cosmética Natural maravilhosa Em relação A cosmética De origem química Então vamos ver As vantagens Principalmente Dessas naturais Para as pessoas Para as mães Que querem fazer tudo Pelo Dar o melhor Para o seu bebê O shampoo Para ele Deve ter shampoo especial Que não arde no olho É A cosmética Tradicional Ela é Um tanto quanto Agressiva Você vê Muitos casos De alergias E afins Da cosmética Tradicional A natural Ela tende A tratar E ela tem Vários ramos Segmentos Né Então Eu falo Que eu acho Fantástico O mundo da cosmética Porque Eu tenho Colegas Que tem O cosmético Natural Voltada Para o axé Que é mais Para terapia Então ela Vende um Óleo De massagem Para Ah esse daqui É para trazer O amor E esse Estabonete É para E tudo natural Mas com o axé Mas com o axé A outra No meu caso Eu com a parte Vegana E eu tenho Outras que trabalham Mais a parte É Do relaxamento Da pessoa Da parte sensorial Então assim Então deve ter Um shampoo Ideal Para se usar A noite Tem tudo Nós temos Óleos essenciais Para acalmar Para Parte de Para agitação Para você acordar O óleo de Hortelã É um óleo Ótimo Para você É óleo de hortelã Óleo essencial De hortelã Você está com sono Aqui depois do almoço Pega um óleo De hortelã Nossas mamães E vovós Eram veganas Total Faz um chá Color de laranjeira Para esse menino É maravilhoso Tem óleos essenciais Afrodisíacos Cabreúva É maravilhoso Super afrodisíaco Então assim E realmente Ela trata Algo que Você consegue O tratamento Muito diferente Dos tradicionais Que usam Fragança sintética Que isso daí Não vai ter efeito Você só sente O cheiro Mas ele não trabalha Seu psíquico Numa camada Muito superficial Não Isso aqui é A lavanda A lavanda Já é comprovada Ela é utilizada Em bebês Para você dar Uma acalmada Coisa que em outros Você não vai ver Então isso é muito interessante Está ouvindo essa musiquinha Significa o que Jorge? É que estamos chegando Ao final Do nosso primeiro bloco E passou rápido Muito Mas antes da gente ir Deixa aí O contato Do ouvinte Com o Feito na Floresta Então eu tenho Uma página no Instagram Feito Floresta Feito Floresta No Instagram Sim E no Facebook É Feito na Floresta Aí procura a gente lá Então você ouvinte Que está preocupado Com preservar a natureza E também preservar A sua saúde Saúde E a sua beleza Está aí uma dica Preservar a beleza O Marcílio já fez Uma encomenda aqui Que olha o tamanho Da listagem dele Cara Incrível Incrível Depois eu quero saber Onde podemos comprar Esses produtos Aqui no Rio de Janeiro Voltamos já já Estamos apresentando O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Voltamos a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Olá amigo ouvinte Estamos retornando Para a segunda parte Do nosso programa de hoje Cujo tema é Feito na Floresta Cosméticos Naturais Artesanais E ainda por cima Veganos Presente em nosso estúdio A mestra Norma Maciel Que nos agraciou Com esse programa Maravilhoso Esperamos que vocês Estejam gostando Aqueles que gostam Que querem cuidar Mais ainda Dos seus cabelos Da sua parte estética A gente vai deixar No final do programa O contato da Norma Porque ela recebe Pedidos Por Whatsapp E etc E ela Entrega para você O produto na tua casa Evidentemente Tem uns custos Mais Essa é a vantagem De você ter um produto Em casa Natural Pode cuidar de você Do seu bebê Com a certeza Que não está trazendo Danos A pele Ao cabelo E ao próprio Meio ambiente Dia das mães Está chegando Já podem começar Já podem começar a antecipar Seus pedidos Então isso é você Que curte o nosso programa Lembrando para aquele Que está ouvindo Pela primeira vez Que ele é transmitido Sempre às quartas-feiras Das 15h Às 15h55 Da tarde Ele também é transmitido Pela Rádio Rio de Janeiro Em 1400 AM Mas você pode acompanhar O programa Pela internet De madrugada Na segunda-feira Ele é reprisado De 2h às 2h55 Da manhã Então existe Várias formas De você acompanhar O nosso programa E o que é importante Que a gente sempre pede É a participação Do ouvinte Nós temos a A Sandra Leone Que sempre colabora Mandando e-mail para o programa O programa O e-mail do programa É o Planeta Em Transformação Tudo junto Sem o Cidile Sem o Tio Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Tem também O nosso telefone Do Rio de Janeiro DDD 21 3386 1400 Que você pode deixar O recado Com a nossa secretária Que entraremos Em contato Então É o ideal Que vocês participem Porque fica mais abrangente Um colega Alguma amiga Que participe Que pesquise algo Como a Norma Está aqui sorrindo Que ela trabalha Em pesquisa Ligada a madeira Mas também Entrou nessa linha De cosméticos naturais Então Tenho certeza Que você conhece Alguém Que seria Um bom tema Para o nosso programa Então Entre em contato Conosco Entrevista Bem Compreender os benefícios Naturais É importante Para quem se preocupa Com a saúde Tanto quanto Com a beleza Atualmente Contudo Ainda são poucas As pessoas Que levam em conta As informações Dos rótulos Dos produtos Que consomem Cosméticos naturais Pode contribuir Para uma vida Com menos lixo Então Essa pergunta É o que a gente Teve agora Teve um congresso Agora E é bem interessante Surgiu agora Essa Questão Dos produtos Sólidos Que vem a ser Produtos Que não Requer Embalagens Você pode Colocar Numa bolsinha Pequena E Viajar Porque hoje A gente consegue Fazer Um perfume Sólido Um desodorante Sólido Uma pasta De dente Sólida Praticamente Tudo Que você Necessita Para a sua Higiene Né E Sua higiene Diária Você consegue Fazer Né Tirando Então você Descarta Plásticos Os vidros De plástico E Os cosméticos Sólidos Eles Rendem muito Uma barra De mais ou menos 70 gramas Você consegue Aí Fazer em torno De 50 lavagens Então E Diferente De um vidro De xampu De 250 ml Que você faz Em torno De 15 20 Lavagens Então Você reduz Muito E a questão Também Que é Lixo Também é o que Você joga Nas águas Que é um problema Muito grande Com certeza E a gente Tem os produtos Naturais Eles Os que estão Realmente naturais Não tem aquela Margem Do sintético Mas os que são Naturais São produtos Biodegradáveis Então Isso é muito Importante Porque você Já sabe Que você Não está Não está Indo para o lençol Freático Nada Que vá Prejudicar Você quer ver Uma coisa Simples Creme dental Ou pasta de dente Qual é a necessidade Da caixinha Mesmo na atual Qual é a necessidade Da caixinha Ela serve para que Ela não podia Ficar em pezinha Mas você falou Em pasta de dente Sólida Como é que funciona Isso Ela geralmente É individual É uma Sua Você acaba Não compartilhando Você pega A sua escova Se puder ser Uma escova de bambu Melhor ainda Tira o plástico Da escova Então vamos Aderir a mais Escova de bambu Já tem a venda Já tem a venda Você vê em farmácias Em farmácias Já tem Já tem A escova de bambu Você molha a escova Passa na sua pasta Sólida E escova o dente Normalmente Em termos de De proliferação De bactérias O fato de você Colocar na boca Molhar E passar nessa Baixa sólida Ela já tem Isso não é uma coisa ruim Ela já tem Um antifúngico Que são os óleos Essenciais Que você consegue Trabalhar isso nela Ela mantém a qualidade Você O ideal é você Deixá-la num Ambiente seco Que você consiga Deixar seco Em alguma Saboneteira Alguma coisinha assim Pode ser aberto Ou melhor fechado A gente prefere fechado Porque É bicho Passa Como é que funciona Você molha A escova Passa na pasta E E você pode Voltar Passar na pasta Volta Volta Pode voltar Porque ela é sua Entendeu A gente Realmente A pasta de dente É algo que a gente Não compartilha Tem gente que não compartilha Sabonete Nada Mas eu digo Que as outras Você pode compartilhar Eu evito Eu já faço Menorzinho Para as pessoas Olha Ser seu Nós estamos aqui Na mão Aquela Deu para a gente Parece um docinho Né Tem forminha de doce Então fica bem Bem individual Mesmo Não é nada Para o ouvinte Que está Nos escutando Não é nada Difícil Nada complicado Não Você pode ter o seu Num potezinho De uma cor O marido A esposa Num potezinho De outra cor E é um barato Que ela trouxe Aqui para a gente Shampoo sólido Condicionador sólido E você vê Que para você levar Numa viagem Não tem aquele problema De risco De vazar Risco de ter Uma perda De roupa Ou o que for Eu me interessei Por causa disso Você pode cortar Um pedacinho Da barra Apenas do tamanho Que você vai necessitar Para os dias Que você vai ficar fora Tem aqui também Um desodorante Sólido Também sensacional Porque a gente fica usando Esses desodorantes Com antitranspirante Que fazem um mal tremendo Para a gente Tem que deixar De usar isso aí E é um potinho Fácil Tranquilo De você carregar Sem risco De vazar Isso é sensacional Quem viaja muito Mais uma dica aí Usar os produtos De preferência Os do Feito na floresta São bonitos O perigo é Se você estiver com muita fome E comer Como o Marcelo disse Aqui o shampoo sólido Que ela trouxe Parece até uma rapadurazinha Se deixar na mesa A criança vai comer Eu já pensei Quando eu peguei Que era para morder Mas Norma Qual o principal desafio Da cosmética natural Para uma maior aceitação Do público É A primeira coisa É a desconstrução Porque A pasta de dente É uma Você A pessoa A gente está muito Acostumado Com aquele produto Docinho Aquela coisa Sintética A gente está muito Acostumado A isso Aquela sensação De frescor De frescor Você vai ter nessa Você tem óleo Essencial de menta Aí você Vai lidar com o joar Aí o joar Ele é amargo É uma casca Amarga E aí a pessoa O cabelo Um shampoo sólido Um shampoo em pastilha De ervas A pessoa Quando ela está Na fase Da transição É muito complicado A gente está Num Num momento Que é tudo Muito rápido Então a pessoa Quer usar E o cabelo Fica lindo E aí isso Não acontece Porque Primeiro Você passa Pelo processo De transição De retirar Os produtos Você falou Duas semanas Duas semanas Se tivesse um Para crescer Cabelo Até em um mês Eu esperaria Pacientemente Perguntando sobre isso Eu vou pesquisar Eu acho que você deve Começar A pesquisar Sobre isso Você conhece um produto Chamado peruca? É natural É natural Ou sintética Mas essa questão Da transição Que você falou Pelo joar e tudo É só as pessoas Partirem do princípio Do seguinte Quando você vai A um dentista Que você está falando Da pasta de dentes Especificamente E ele te recomenda Um creme dental Apropriado Que não seja Apenas desse modismo Que você vai usar Normalmente Ele tem um sabor Salgado Ele tem um sabor Desagradável Comparado com as Outras pastas Porém Ele é aquele Que melhor Vai higienizar A sua boca Ao invés de simplesmente Deixar com cheirinho Bom Mas não matar De repente Bactéria Nenhuma Ele apenas vai Ser um desodorante Bucal Mais do que Um trabalho De realmente Se proteger Já Com os produtos Que vocês fazem Produto natural Não Você realmente Vai ter uma Higienização Correta Da sua boca Sim A gente tem Óleo de melaleuca Que também Ela é Anti-inflamatória E deixa Antifúngica Ela consegue A bactéria Não se proliferar A gente tem Muitas coisas Assim Na natureza Que a gente consegue Fazer milagres Porque eu digo Assim A cosmética natural Ela resgata Muita coisa Os nossos ancestrais A nossa avó Os índios Os ribeirinhos Eu fui pra Belém Aí chego lá Eu vou visitar Essas feiras Não, vou visitar as feiras Aí chego lá Mulateiro Gente, mulateiro Toda hora eu vi Alguém falar de mulateiro 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 Vou atrás de mulateiro O que que é isso? Aí vou lá numa senhora E ela começa Não, é bom pra espinha É bom pra isso É bom pra aquilo Mercado ver o peso Que você foi Aí eu Peraí Aí fui lá Vou comprar mulateiro E realmente Ele é maravilhoso Então a gente tem que resgatar Essas coisas que Assim, é tão complicado Hoje, né Que essas pessoas Perdendo espaço Os índios Perdendo espaço E é tão importante Isso Dentro da gente Resgatar Então eu acho que assim É um ato político É um ato de resistência Cosmética Entendeu? E... Mas é um ato De você escolher o melhor O melhor Sim É... É muito importante Isso Mas esse mercado de Belém Ver o peso Eu quando trabalhei lá Fiquei quase que um dia inteiro Lá De tão fantástico Que ele é Nossa senhora Mas o normal Essa linha Por ser bastante natural Ela tem uma separação Entre produtos Pra adultos Crianças Bebês Tem também Tem, tem separação Por causa da dosagem É, porque a gente tem Dosagens de óleo essencial Que você pode usar Num bebê Numa criança Num adulto É... Tem... É... Alguns óleos Que a gente acaba Não usando, né? Em criança Porque são óleos Mais pesados Que a gente evita Num bebê A gente também evita Alguns óleos Entendeu? Ah, faz mal Não é isso É porque ele tem propriedades Então a gente tem que saber Né? O que que a gente vai colocar Então a gente acaba Separando O que que é pra um bebê O que que é pra uma criança O que que é pra um adulto A gente separa E quem tá ouvindo O nosso programa Que já está empolgado Já tá anotando tudo Se ele quiser fazer Produtos cosméticos Naturais em casa Ele consegue? É muito difícil? Não, perfeitamente Qualquer um Assim É o que a gente fala É... A gente tem aquelas A gente já faz Cosméticos em casa A pessoa não associa Mas aquela máscara De aveia Que a gente faz em casa Bate o abacate Com azeite Pra colocar no No cabelo Isso já é a cosmética Abacate com azeite Miriam falou Que faz isso Não, mas eu ouvia Minhas amigas fazendo Sim, isso já é cosmética Não cresce cabelo isso Não Não O simples ato De botar rodelas De pepino na vista Já é um cosmético Já é cosmética Isso, entendeu? Então assim Não é difícil A única coisa Que é complicado Que a gente tem que tomar Muito cuidado É a parte de higienização Que por ser natural Ele tem Ele é propenso A ter uma validade menor E a contaminação Então você tem que tomar Muito cuidado Higienizar o local Sempre cabelo preso Máscaras Luvas Entendeu? A gente lá em casa Fazia Não é um cosmético Mas a gente pegava Arnica A gente lavava Deixava secar E colocava Numa garrafa Com álcool Meu pai fazia isso Depois a gente bebia E passava em medicamento Bebia? Bebia com água É sério isso? É pra gripe Eu sei que meu pai Passava isso Em pancadas Existem coisas Coisas naturais Que eu tenho Até aqui no Rio Num vaso Lá na varanda Chamado Macaé Eu não sei O Jorge é biólogo Desculpa Eu não sei o nome da planta Sei que o nome dela É Macaé Nome comum Que a gente usa Esse medicamento Você faz um chá Você pode estar passando mal Do estômago Com ânsia de vômitos Se você conseguir beber Meio copo Do suco do Macaé Quinze minutos depois Você está almoçando naturalmente Eu já fiz isso Com umas cinco pessoas Da minha família E ele é Simplesmente maravilhoso O chá de Macaé A gente tem muita coisa Que É que Hoje É tão O processado Que a gente Deixa Esquece Então Eu tenho lá Eu tenho o Saião Que é anti-inflamatório Eu tenho lá O chá de flor de goiaba Para quem está com diarreia Não E goiaba é maravilhoso Para o cabelo Para a pele Fazer chá Para você borrifar Borrifa no cabelo Na pele É maravilhoso E a gente E a gente acaba Perdendo isso Minha avó Lembra Que fazia muito Tinha um pé De lavanda Aquela de florzinha branca Que o pessoal chama De lavanda Mas Fazia um chá Com aquilo Que aquilo tem um cheiro E passava no cabelo Babosa 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 lá em casa Então assim A gente Já faz A gente já é Meio bruxinha No dia a dia Faz um chá Um chá O que? É uma infusão De ervas Entendeu? Então A gente já No dia a dia A gente Faz um pouquinho De cosmética Mas a gente Não percebe Que já Tá tão Antigamente Era Eu acho que Acredito Porque eu via Minha avó Fazendo chá Ela ia lá Buscava Hoje não Hoje a gente É muito do rápido Vai no mercado Compra o prontinho Lá Pra fazer infusão A erva de Santa Maria O nome é bonito Mas o remédio É terrível De se tomar Ele é um vermífago Assim Potentíssimo Mas Essa questão Que você tava falando Norma De fazer Os produtos naturais Da opção Pra eles Isso de alguma maneira É um ato político Fato Isso é o que Eu tô dizendo A gente Resgata Os nossos ancestrais Os índios Eles têm conhecimentos Histórias Maravilhosas E esse é um momento Muito complicado Que no nosso país Que você vê Eles sendo atacados Os ribeirinhos Sendo expulsos De suas casas Sua cultura As pessoas A gente acaba sendo Um ato de resistência De manter isso Entendeu Então o fato De eu estar falando Que eu fui em Belém Eu fui lá na feira Pra ver Conversar com uma senhora E falei do mulateiro E ela me contou a história Entendeu Isso daí Isso daí é você resgatar Entendeu E resistir A um momento Político A gente tá muito complicado Isso é a cultura Do que não tem tempo A pessoa acha que no supermercado E na farmácia Tem tudo de bom pra ele Quando na realidade Não é assim Coisas que você pode fazer em casa Um simples pão Pra você comer Feito de um Um trigo legal Uma farinha Farinha de aveia Açúcar mascava É um produto É porque na verdade Você quando sai comprando Os produtos industrializados Você não tem nem a garantia De que aquilo que foi oferecido a você Tá ali realmente Não Você vê Quando você lê o rótulo É até engraçado Porque você tá comprando Farinha Ela pode Aí sei lá Alérgico Pode conter Soja Pode conter amêndoa Pode conter amendoim Entendeu Você fala Tudo feito Alícia Tem uma quantidade enorme De produtos transgênicos Que estão ali Muitas vezes não são nem mencionados Não Com certeza E a gente tem No Rio de Janeiro A gente tem muitos produtores De orgânicos Produtores rurais Pequenos Tem vários lugares De feiras De De Cesta Até Pra ter mais comodidade Pras pessoas As pessoas tem as fe As cestas que elas compram Pela internet mesmo Tem vários sites Essa pessoa Entrega na sua casa Você quer farinha Você quer verdura Você quer legumes Tínhamos que resgatar Aquelas feiras de artesanato As pessoas vendendo Produtos naturais Coisas do Nós já fizemos Até entrevistas aqui Com pessoas que Que fazem esse serviço Sim É super legal isso Hortas comunitárias Que você tem Na verdura simples De crescimento rápido Ainda mais na nossa cidade Que é quente E quando ela estava falando De produzir O ouvinte que queira fazer Um produto natural em casa Ficar atento sempre De procurar Os produtos orgânicos Já não vai me comprar Uma matéria-prima E qualquer No supermercado Cheia de agrotóxico De repente Para fazer o seu produto natural É até porque Você vai chegar Numa farmácia E você vê lá Um óleo É muito engraçado Que Uma conhecida Ah eu compro no mercado O óleo de rosa De mosqueta Por 15 reais O vidrinho Aí você olha Assim Olha o rótulo Né Vê se Até porque A coisa Semente de uva Você vai no mercado É roxo Com cheiro de uva Aquele cheiro Meio adocicado E a semente de uva Não tem cheiro Tem cheiro de óleo Entendeu Então E a pessoa Quando recebe Um óleo vegetal Puro Prensado a frio De uma semente de uva E não vê roxo Fica até meio assim Quando começa né Tipo Como assim Não é roxo Então não é Porque ali tem Fragança sintética Tem um corante sintético Então assim A pessoa Quando Que quer iniciar No cosmético Ela tentar Realmente Inicialmente É É mais complicado Comprar de pouquinho Mas ela consegue Ela Na internet A gente tem lojas Com fornecedores Ótimos Entendeu O pequeno produtor Às vezes Dependendo do cosmético Que ela quer fazer Ele consegue Né Por exemplo Óleo de copaí Bandiroba Eu direto Eu vou em feira Quando eu Acaba o meu Que eu estou esperando ainda Eu vou na feira Eu tenho de produtores Que vão pra Belém Viajam E trazem Então isso é bacana A pessoa consegue Conheceu lá em Belém O cupuaçu Eu sou Na verdade Eu sou amazonense Eu sou de tabatinga Então Caramba Eu trouxe bastante Congelada A polpa Ai eu adoro Trouxe Várias sementes Emburana Vamos lá Mas Norma O que qualifica Um produto cosmético Natural E existe Diferentes Qualificações Então Como eu disse Anteriormente É a questão Das porcentagem Das porcentagens Mas com maior parte Tem praticamente Dois minutinhos Por exemplo Eu quero adquirir 899 Sim É muito mais fácil De escolher Estar atualizando Geralmente eu recebo Muito pelo Instagram É o que o Instagram Hoje está top Lembrando A gente que A escolha Por produtos naturais Ela Prestigia mais O comércio local Você tem certeza Que está recebendo Uma matéria Prima Agricultores locais Você está facilitando A indústria nacional Muito melhor Do que você ficar Prestigiando grandes Multinacionais Que enriquecem Lá na matriz E deixam a gente Aqui pobrezinho Pobrezinho Então vamos incentivar Cada vez mais O consumo de produtos Atrás Muito obrigado Norma Obrigado Muito obrigado Pelo convite E dizer que Há várias Produtoras Aqui no Rio de Janeiro Que trabalham Com cosméticas Naturais Muito bacanas Então vale a pena Uma visita Nessas feiras Que temos aí E podemos fazer Um programa Sobre madeiras Porque tem alguém Aqui que é especialista Em madeiras Qualidade de madeira Então querido ouvinte Até a próxima Quarta-feira Mas antes Pensem O que você já fez hoje Para melhorar o meio ambiente E vamos torcer Partemos a norma De volta com madeiras Ok Obrigada gente Forte abraço a todos Obrigada A Rádio Rio de Janeiro Apresentou O programa O planeta em transformação O reconождения Top overtime Demonstria O O O Legenda Adriana Zanotto